O que é o nome do senhor? A altura de qual número, o senhor? No sinal, na esquina com a rua São Clemente. Você pode informar na América? Eu não sei informar, eu estava indo no carro atrás, o carro que foi assaltado. O carro de referência? Esquina da rua... Bom, me refiro, por exemplo, a algo de amplo conhecimento, uma praça, igreja, mercado, banco, farmácia, padaria. O Thiago é na esquina, o sinal é na esquina, o assalto foi exatamente na esquina. No prédio... Mas não tem nenhum ponto de referência, senhor? Tem uma loja de ar-condicionado de carro, conserto de ar-condicionado de carro na esquina. Qual é o nome dessa loja? Qual é o nome dessa loja de ar-condicionado que tem na esquina, você sabe? De carro? Não sei, Thiago. Então deixa pra lá, deixa pra lá. É melhor ele assaltar lá mesmo. Obrigado, viu? Boa sorte. Obrigado.